Hoje, vi o sol nascer, fiquei um tempo sentado na praia, depois embaixo de uma árvore, pensando como pôr em palavras esse sentimento tão único, que não para de pulsar dentro de mim. Nada como estar na natureza, ouvir o mar, os pássaros, sentir o vento, ver todas essas cores para me conectar com o que é essencial para abrir meu coração todo para você. Você, linda, desde o início despertou um sentimento de admiração que nunca havia experimentado. Que delícia lembrar dos seus óculos embaçados pelo chá quente que você bebia à noite quando a gente trabalhava até de madrugada. Prometo que nunca vamos deixar de dançar descalços na sala. Espero poder construir ao seu lado uma família tão linda como as nossas. Conte comigo para buscar nosso maior sonho. Que é tão simples, mas às vezes perdemos de vista no dia a dia. equilibrar e aproveitar ao máximo nossa vida. Fazendo o que mais amamos com quem mais amamos. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Te amo demais. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que o sol e o céu azul que apareceram hoje Trazem um recado que podem ser resumidos em poucas palavras Confia, entrega, tudo vai ser como tiver que ser Hoje me sinto mais viva do que nunca E só posso agradecer por ter tido a coragem de me entregar para esse amor Que tanto mexeu comigo desde a primeira vez que olhei no fundo dos seus olhos Dizem que os olhos são a janela da alma E os seus, logo nesse dia, já me mostraram que tinham algo mais E que era essa janela que eu queria olhar para sempre E como cantaram para mim, um certo dia Tomara que seja amor Para a vida inteira Que seja amor De qualquer maneira Te amo Amara que seja amor Para a vida inteira Que seja amor De qualquer maneira Linda demais Linda demais Quando me manda Quando me manda sinais Sempre que passa Me deixa sem graça Com seu olhar Meu bem Você sabe que eu te quero bem E sei que você me quer também Então eu vou falar Vem, pega na minha mão e vem Vamos agradecer aos céus O teu amor é meu Vem, pega na minha mão e vem Vamos agradecer aos céus O teu amor é meu Vem, pega na minha mão e vem Vem, pega na minha mão e vem Vem, vamos agradecer aos céus O teu amor é meu Vem, pega na minha mão e vem Vem, vamos agradecer aos céus O teu amor é meu Vem, pega na minha mão e vem Vem, vem, vem Vamos agradecer aos céus O teu amor é meu Vem, pega na minha mão e vem Vem, 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 vem Música Música